Bom dia pessoal, bom feriado a todos, feriado, continuam as videoaulas, tá? Hoje estou aqui de mão livre, porque eu vou falar sobre as palmas na capoeira. Então, tem escola que não se bate palma, mas a maioria das escolas existe a palma na capoeira. A palma sempre vai entrar, nunca se bate palma quando canta uma ladainha, tá certo? Sempre vai entrar com corrido. Tem três palmas que se bate na capoeira e a palma sempre depois de todos os instrumentos, tá? Então, toca o birimbau, toca o pandeiro, a tabaque, tem escola que toca o atabaque antes do pandeiro, tem escola que tem a gogô e depois de tudo entra a palma, tá certo? E alguns lugares até depois que começa a responder o corrido. Então, quando o ritmo está lento, bem lento na gola, essa palma, faz tempo que eu não vejo essa palma ser batida, que é a palma 1-2. Hoje em dia essa palma está muito substituída pela 1-2-3, mesmo com ritmo lento, ou a palma 1-2-3 pausada, né? Que é a palma de terreiro que chama. Que é essa palma. A palma 1-2-3 é... E a palma pausada, que é a palma de terreiro é... Eu vou cantar algumas músicas agora, porque com a palma, a palma acho que é uma das coisas mais fáceis do capoeirista fazer, e com a palma você consegue cantar todas as músicas de capoeira, tá? Todos os corridos, todas as chulas, só a ladainha que não convém, mas até a ladainha você consegue cantar com palma, mas a ladainha é legal, se for cantar sem instrumento, fazer uma capela logo, tá? Então dá pra treinar qualquer chula, na cadência, rápido, na palma 1-2-3, ou na palma de terreiro. Vou bater um pouco da palma de terreiro aqui, cantar umas duas músicas com essa palma. No começo é difícil, mas depois vai acostumando, é que nem tocar um instrumento e cantar, tá certo? Vamos lá. Cantou, piramidinha, sabia, cantou, piramidinha, cantou, piramidinha, canta, sabia, eu ouvi você cantar, canta, sabia. Foi no alto do cerrado, foi no alto do cerrado, ai meu Deus viu o pássaro a cantar, canta aqui, lá de lá, eu ouvi o sabiá, bia cantou, piramidinha, sabia, cantou, piramidinha, então cantei alguns corridos, cantei mais corrido, essa é a palma que a gente chama palma pausada, palma um, dois, três, dá uma pausa. E agora vamos pegar umas na um, dois, três. Foi no clarão da lua, eu vi acontecer, no vale todo com jiu-jitsu, o capoeira venceu. Foi no clarão da lua, eu vi acontecer, no vale todo com jiu-jitsu, o capoeira venceu. O capoeira venceu, deu a ui, deu a rana, foi abenço e a ponteira, logo no primeiro round, venceu o capoeira, embaixo do rim, moral gritava, mandinga inteira, alegremente cantar, A fonte foi, foi no clarão da lua, eu vi acontecer, no vale todo com jiu-jitsu, o capoeira venceu. Chefe de polícia, chefe de polícia, ai meu Deus, o barulho tá formado, tem um cara lá na praça, atendendo no seu soldado, o que tá saiu correndo, tem nem que tá desmaiado, por favor conte direito, não me faça confusão, como pode um só cabra, atendendo num batalhão. Mas o cara é diferente, ai meu Deus, não se pode segurar, isso até que não é gente, lá de Magandá, oi, cê ainda assim, peça repouso, chama uma guarda inteira, filho do demônio, zoro capoeira, ô zum zum zum, zoro Magandá, Aí viu que na palma 1, 2, 3 já foi umas músicas um pouquinho mais acelerada, então dá pra treinar qualquer música da capoeira, a gente treina nesses dois tipos de palma, 1, 2, 3 pausada, 1, 2, 3 na sequência, sem parar. Paranauê, ó. Paranauê, 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 par É bom pra cantar as quadras Essa aqui O menino quem foi seu mestre O menino quem foi seu mestre O mestre foi Salomão Seu discípulo que aprenda Esse bimba deu lição Eu lhe devo obediência Saúde e obrigação Segredo de São Paulo Deixa a versão da minha Camarão Viva meu Deus Viva meu Deus, camarão Viva meu mestre Viva meu mestre, camarão Quem me ensinou Quem me ensinou, camarão Vai você, vai você Como vai você O que é bonito que eu quero aprender Camarão, como vai você Vai você, como vai você Não amarei, como vai você A capoeira e o martelelê Não amarei, como vai você E vai você Como vai você E como vai você Ali joga pra lá Já vou te pegar Não amarei, como vai você Vai você, vai você Não amarei, como vai você Então é isso Vamos treinar Essas duas palmas Tentar cantar qualquer música Pode cantar As músicas que eu cantei na palma pausada Pode cantar na 1, 2, 3 E as músicas que eu cantei na 1, 2, 3 Pode cantar na palma pausada Tá certo? Vamos treinar, manda vídeo Faz um vídeo, treina a palma Lembra que a palma entra depois dos instrumentos Na da arainha não tem palma Tá certo? Geralmente nos corridos ou tocada E batida nas chulas Beleza? Um abraço a todos